A Polícia Civil está à procura de um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes no município de Olhos d'Água, no norte de Minas. Segundo o delegado que investigou o caso, 13 vítimas foram confirmadas, mas o número pode chegar a 30. O suspeito é dono de um trailer de lanches na cidade e pode ter atraído as vítimas com sanduíches e sorvetes. Em alguns casos, o homem teria dado até um celular. As denúncias vieram à tona depois que o Conselho Tutelar procurou a delegacia juntamente com a mãe de uma criança de 5 anos que relatou ter sido molestada sexualmente. A polícia faz buscas na região.